E aí, pão! Espera aí, vem, vem! Dá um sinal pra você! Não! Não, não, não sei! Todas as cartas, nem as maiores que as! Aqui! Eu sei! Não, não. Não, não sei! Eu quero saber o que você tem. Eu tô grande. Espera aí! Tem! O quê? Joga! Joga! É, é, você achou que você ganhou? Fecha! 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 Você ganhou? Fecha! Olha o meu descarte! Fecha! Fecha! Pera aí, eu vou empatar com ele, olha! É, abre pra mim! É o 3! É o 3! É o 3! Qual é o 3? Qual é o 3? Vai, come o 3! Come o 3! Come o 3, filha da puta! Come o 3, filha da puta! Come o 3! Olha esse cara! Vai tomar no cu! Que o coi? Não! Vem aqui vem aqui! Vem aqui! Não, não, não! Vou ver minha cadeira! Vou ner minha cadeira! Tá na cadeira de minha mãe! Fica pra mim! Fica pra minha mãe! Ah, pega de minha mãe! Vem! Ei, vem! Ei, ei, ei! Eu fio meu...